Olá minha gente, estamos de volta e nesta oportunidade queria falar com vocês sobre desenvolvimento econômico e um novo projeto de transformação das estruturas social, produtiva e ambiental. Um modelo de desenvolvimento, tal como vamos propor aqui, não poderá ser alcançado sem uma profunda reorganização das relações entre Estado, mercado e sociedade. Assim, o Estado reformado terá de ter papel de protagonista na construção do novo Brasil, induzindo seu desenvolvimento e garantindo a proteção de seu povo. A verdadeira reforma do Estado que o Brasil precisa não é aquela que o privatiza, que reduz sua capacidade de atuação e joga nas mãos dos interesses privados a exploração dos direitos de cidadania e do futuro da nação. Ao contrário, o Brasil precisa de um Estado democrático, forte, eficiente, transparente e capaz de lidar com os inúmeros desafios que o desenvolvimento impõe. Um Estado diferente do atual, organizado para servir apenas aos interesses minoritários de classes dominantes. No cenário pós-pandemia, caberá ao Estado planejar, projetar, gastar, induzir e estimular a retomada do crescimento e a geração de empregos. Para isso, será necessário promover profundas mudanças nas estruturas fiscal, tributária e bancária para habilitar o Estado brasileiro a cumprir suas funções. Os falsos limites dados pela ortodoxia fiscal permanente e pelo absurdo e insustentável teto de gastos declinante por 20 anos da Emenda Constitucional nº 95 precisam ser eliminados com urgência, assim como também têm de ser revistas as autoimposições de limites de gastos pela lei de responsabilidade fiscal e pela chamada regra de ouro que inibem gastos públicos. Nas atuais circunstâncias de pandemia, combinada com crise mundial severa e depressão no plano interno, o Estado não pode ter constrangimentos para despender o que for necessário para salvar a população e recuperar a economia. Será absolutamente necessário termos um programa de investimentos públicos muito robusto e de longa duração para reerguer a economia, gerar empregos e renda para a nossa população, socorrer as pequenas e médias empresas já muito fragilizadas, estimular a agricultura familiar e potencializar o investimento produtivo privado. Como o resto do mundo, o Brasil necessitará de planos emergenciais de curto prazo, bem como de planos estratégicos de longo prazo, para poder colocar a economia no rumo correto do desenvolvimento sustentável. Em vez de continuar a cortar e conter gastos de forma obtusa e suicida, aprofundando ainda mais a crise, a desigualdade social e a recessão, é preciso estimular uma economia exângue, de forma a buscar o equilíbrio pelo aumento sustentável e socialmente justo da arrecadação. Realizando gastos que estimulem a atividade econômica e a geração de empregos, que promovam a distribuição de renda e fortaleçam a estrutura produtiva, o país terá recursos, sim, não apenas para enfrentar a crise atual, como também para financiar a retomada do desenvolvimento econômico. Uma verdadeira estratégia de desenvolvimento não pode depender apenas de pontos fortes. É preciso transformar nossas carências sociais e econômicas em desafios e oportunidades. O enfrentamento das inúmeras demandas socioambientais deve se tornar um dos eixos centrais do desenvolvimento brasileiro, aproximando o setor público e privado na missão de superar as enormes carências. É necessário investir em bens e serviços. O investimento socioambiental cria empregos, distribui renda, gera inovações, melhora a qualidade de vida da população e reduz os custos da produção. O Brasil que queremos terá de assentar-se na expansão e na melhoria de qualidade dos serviços públicos, em especial os de educação e saúde. Com efeito, investimentos nesses serviços e os gastos com seu custeio poderão não apenas melhorar a qualidade de vida do povo que deles depende, mas também gerar renda e empregos em grande escala. Ademais, tais investimentos são fundamentais para a soberania nacional, a segurança sanitária e a autonomia científica e tecnológica. Assim, o PT se opõe frontalmente à pretendida privatização dos serviços públicos, como medida para conter gastos e implantar um Estado mínimo que não funcionou em lugar nenhum. Também defende uma reforma administrativa do Estado, de cunho não contracionista, com forte ênfase na digitalização e transparência para assegurar uma gestão eficaz e eficiente dos serviços públicos. Com tal foco, propõe uma reforma tributária com grande progressividade, ênfase nos impostos diretos sobre a renda e o patrimônio, como a taxação de grandes fortunas, grandes heranças e dos rendimentos financeiros, de forma a ampliar a arrecadação sobre quem pode pagar e aliviar a carga tributária sobre o consumo, que atinge duramente a classe média e, sobretudo, os mais pobres. Essa proposta já tramita na Câmara dos Deputados e foi apresentada de forma conjunta com os partidos progressistas de oposição. Propõe também uma profunda reforma bancária, com o objetivo de impulsionar a concorrência, fortalecer os bancos públicos, fomentar novas tecnologias e cooperativas de crédito e, assim, democratizar o acesso ao financiamento e reduzir o peso dos juros extorsivos sobre a economia real. Para essa estratégia racional e anticíclica, os gastos e investimentos em infraestrutura econômica, social e urbana serão essenciais. Nesse sentido, é preciso lançar mão de uma nova forma de gestão orçamentária e financeira do Estado brasileiro, com a eliminação das regras fiscais autoimpostas que impedem a execução do orçamento federal. Deve-se considerar também a emissão de moeda como forma de financiar o investimento numa perspectiva de administração responsável do endividamento público e ter em consideração que o Brasil atualmente acumula reservas internacionais da ordem de 340 bilhões de dólares. Reservas constituídas pelos governos petistas. A dívida pública brasileira, líquida ou bruta, foi reduzida consideravelmente pelos governos do PT. O Brasil tem capacidade de endividamento para retomar sua economia. O Estado, por meio das empresas estatais, de políticas de compras públicas, de conteúdo local, de crédito direcionado e de investimento em ciência e tecnologia, tem o papel de promover e coordenar a reconstrução industrial do país, visando uma estrutura produtiva que atenda demandas sociais, enfrente as desigualdades regionais e desbrave novas fronteiras de inovação. Para tanto, temos de ter políticas econômicas transformadoras, que estimulem setores portadores de futuro. Nesse sentido, priorizamos a transformação digital da economia. A chave dessa transformação é o acesso universal à internet, seja fixa ou móvel. Ela já está permitindo que pessoas tenham conta bancária, façam negócio, se eduquem e se informem. Na pandemia, muitas pessoas puderam continuar a trabalhar graças a esse acesso à internet. A transformação digital enseja redução de custos, maior produtividade e maior qualidade, bem como rapidez na produção de bens e serviços. Permite também a gestão inteligente das cidades e dos negócios. A preparação dos trabalhadores, dos empresários e dos jovens para os empregos do futuro passa pela transformação digital da própria educação e da sua continuidade ao longo da vida. Entretanto, no Brasil, a maioria das pessoas está excluída da internet de qualidade, de banda larga. Assim, combater a exclusão digital, especialmente nas escolas públicas, onde o acesso à internet de qualidade pode estimular salto qualitativo no aprendizado, é de vital importância para que a população se prepare para o futuro. A inclusão econômica e social não poderá prescindir da inclusão digital. As empresas também precisam estar preparadas para o uso ainda maior das tecnologias de informação e comunicação. A chegada da banda 5G e da internet das coisas, bem como o grande aumento do fluxo de dados e o uso da inteligência artificial nos negócios, nos serviços públicos, na educação, na saúde e na vida cotidiana da população, gera um aumento exponencial da produtividade em todas as áreas. Intrinsecamente associada à transformação digital da economia, está a opção pelo desenvolvimento de uma nova indústria no Brasil. Com efeito, a indústria que está sendo projetada em todo o mundo para a superação da crise e a promoção do desenvolvimento é muito diferente da que existia no passado. Ela tem mais complexidade, automação, inteligência, relações em rede, digitalização abrangente, perfil de baixo carbono e novos processos, com menos trabalho repetitivo e menos poluição. Trata-se, portanto, de uma reindustrialização de novo tipo. Apenas reindustrialização remete a uma industrialização perdida pela desindustrialização. Nesse novo cenário, não faz sentido voltar ao padrão industrial dos anos 1980 ou 1990. Assim sendo, propomos que a retomada do desenvolvimento mire o aumento da densidade tecnológica e da complexidade da matriz industrial existente, simultaneamente ao seu avanço em direção ao novo paradigma digital. Neste amplo processo de implantar atividades econômicas portadoras de futuro, o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação também serão estratégicos. De fato, construir um projeto de país que aponte para a superação das desigualdades e com uma economia eficiente e competitiva implica, necessariamente, preparar-se para a sociedade do conhecimento. Essa é a condição básica para promover o crescimento econômico, a redução da pobreza e a diminuição das desigualdades regionais rumo à transição para uma economia social e ambientalmente sustentável. O PT pretende também que as pequenas empresas se transformem em instrumentos importantes para o desenvolvimento sustentado. De fato, uma das alternativas para o país conseguir gerar um número expressivo de empregos é por meio do apoio à pequena empresa, incentivando empreendedores. Em suma, o projeto aqui delineado não é apenas uma repetição do passado, apesar de ser fruto do aprendizado de nossos sucessos e limitações. É um projeto de transformação da sociedade, não apenas de reconstrução econômica. É um projeto portador de futuro, pensado para as necessidades, possibilidades e potencialidades do Brasil, com o objetivo de retomar o país sonhado e que se perdeu de vista nos últimos anos. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Muito obrigado, por hoje é isso, voltamos em breve. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.